Barulho lá fora não deixa dúvida. Furacão chegando. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e quero deixar aquele upa de quebra costelas a você que está sempre aqui nos apoiando. Graças a sua presença, ao seu apoio, hoje, 31 de janeiro de 2021, estamos subindo mais um degrau. 4 mil inscritos. Com a certeza de termos boas chances de alcançarmos a meta, que é chegar a 10 mil inscritos até dezembro desse ano. Com você do nosso lado, as chances são fortes. Valeu, valeu mesmo. Muito, mas muito obrigado. Juntos seguiremos unidos, tentando criar uma página divertida, múltipla, mas sempre com aquela intenção básica. Transformar o Brasil num país melhor. Deixar uma herança decente para as gerações futuras. Um Brasil que não seja manipulado, controlado, por senhores feudais, hoje encontrados em todos os setores da sociedade. O Veleto, Gaciba, CBF, Rede Globo. Deixarei de propósito o som ambiente. Tria sonora para avisar. Cuidado com o furacão. Inter está falido. Fato. Deve mais de 1 bilhão e 68 milhões de reais. Números assumidos pelo presidente Medeiros, após auditoria realizada no clube, sem a sua aprovação. Dívida de curto prazo, para ser liquidada até final de 2021, sem considerar custos do período, juros e taxas, é de 360 milhões. Medeiros recorreu a instituições financeiras. Empréstimos a juros consideráveis, dando como garantia valores futuros a receber. Com o reforço, maquia a contabilidade. Com o saldo de caixa artificial. Sai de cena e deixa a bomba na mão do sucessor. Inter precisa urgente de dinheiro novo. Título brasileiro, a tábua de salvação. Traria premiação, valorização de atletas para negociações futuras, patrocínio e euforia da torcida, com crescimento de venda de material esportivo. Noveleto, sócio, conselheiro, investidor do clube, torcedor e também homem forte na CBF, abraçou a causa. O que vem realizando para dar o título ao Colorado, escandaliza o país. Rápido, no apito escalou seu capanga-gaciba para a missão de garantir pontos ao Inter, questão de vida ou morte. Eis que agora o grande desafio, o furacão, podem apostar. Estrago aos planos da CBF, Rede Globo, não será pequeno. Estrago aos planos da CBF, Arrogante, se considerando intocável noveleto, pode até arriscar navegar. Mas depois do naufrágio, não poderá dizer que não foi avisado. Trágico, não fosse corrupto e podre. Gaciba escalou o maior trapalhão da arbitragem brasileira para esse jogo decisivo. Bateu o desespero. Inicialmente, acreditavam ser a Copa do Brasil o caminho mais curto para a redenção. Lisca doido surgiu do nada, como elemento surpresa. Após a inesperada eliminação, por coincidência, Inter desandou a vencer. Pênaltis marcados em seu favor se multiplicaram. Adversários diretos passaram a ser prejudicados em jogos paralelos. E o circo montou o picadeiro. Vejam o tamanho do problema que terão que tentar ultrapassar. Escutem o som ambiente. Furacão está chegando. Atlético Paranense. Surge como grande desafio. Clube conquistou a Copa do Brasil em cima do Colorado, calando o beira-rio. Não foi por acaso. É gigante. Gestão moderna. Com força dentro e fora das quatro linhas. Briga de cachorro grande. Diretoria atleticana mostrou não ter medo de quem se acha mais poderoso que o poder. Encarou a Globo. Não assinou com a empresa, dando-lhe prioridade na transmissão dos seus jogos. É opositor declarado a noveleto. Ao perder Kelvin, um dos seus grandes destaques, por manobra do STJD, e saber que o árbitro escalado seria Ricardo Marques Ribeiro, de Minas Gerais, sem gabarito para um jogo desse porte, Furacão, quarta melhor campanha do retorno e ainda sonhando com o Libertadores, mandou o recado à CBF. Aqui, não. Mauro Celso Petralha, presidente atleticano. Não é homem de blefar. Tem força para trazer muitos problemas para noveleto. E o padrinho colorado sabe ser uma parada indigesta para encarar. Se tentar, vai balançar. Não brinque com o furacão, sacudindo a putrefata estrutura da CBF. Aqui, não. Mas, claro, recado impossível. A baixada não será palco para mais um absurdo em favor do Intra. Se quiserem duvidar, fiquem à vontade. Mas venham com tudo. O bicho vai pegar. A escolha do árbitro foi uma zombaria ao bom senso. Ricardo Marques Ribeiro é conhecido por suas fracas arbitragens. Atrapalhado, desengonçado, esse impulso. Com ele, não tem jogo. Se complica sozinho e fica dando explicações para jogador no meio de campo. Impressionante. Depois que Gaciba sumiu, não se ouve mais falar em sorteio na escolha dos árbitros. Uma notícia boa. O jogo não será transmitido por canais da Rede Globo de Televisão. O Atlético de Petralha cansou de ser marionete e dar monopólio para a... Sem chances de Paulo César de Oliveira ou Nadine Bastos justificarem o injustificável, criando novas versões para as leis do futebol na tentativa de agradar os interesses do chefe. O circo está montado. O palhaço escolhido é de primeira linha. Agora é esperar para ver. Mas hoje, certamente, depois de muito tempo, os jogadores colorados terão que tentar vencer um jogo enfrentando onze e jogando apenas com onze. Será que consegue? É difícil. Perder o meio campo. VAR, Gaciba Noveleto, que articula resultados é um grande prejuízo. E não havendo nada mais a tratar, eu, Romário Oliveira, lavrei o presente vídeo que será assinado por mim e pela história. Fiquem agora com o som ambiente. A presença sempre forte e desafiadora do furacão. E para aqueles que, por acaso, não gostaram do vídeo ou ficarão nervosinhos por serem colorados, assunto encerrado e ponto final. Tchau. 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 Obrigado.